Olá, hoje estou aqui para falar para vocês sobre os meus moldes em parceria com a Máximos Precitos. Se você não me conhece ainda, eu sou Vânia Machado, sou modelista, instrutora de modelagem e costura e fundadora do método Modelagem e Costura Objetiva. Não sei onde você está vendo esse vídeo agora, mas eu tenho um canal no YouTube e já trabalho com internet, com canal e com cursos online já há mais de três anos. E desenvolvi ao longo do meu período, trabalhando como modelista em empresas, trabalhei em uma empresa de robocinas e de festa, então eu fui desenvolvendo as bases para eu trabalhar, para facilitar mais na hora de desenvolver as modelagens. Então, essa aqui, ontem, no vídeo de ontem, eu falei sobre uma outra base. Cada dia eu estou falando sobre uma. Então, me acompanhe no canal, na Máximos Precitos, para vocês verem todas as modelagens e as bases que eu estou apresentando para vocês. Hoje eu vou falar sobre a base de blusas soltas. Eu falei ontem sobre a base de vestidos, saias e blusas, no outro vídeo anterior, falei sobre a base de vestidos, saias e blusas, que é a que eu mais utilizo, porque é para roupas mais certas no corpo, né? Então, eu sempre utilizo essa. Acho que é a que eu utilizo quase 90% de vestidos, saias e blusas que eu vou fazer, eu faço com aquela. E essa aqui, eu utilizo para blusas mais soltinhas no corpo. Tipo essa aqui, eu estou com ela aqui, né? Blusas que não são estruturadas, não acompanham o corpo. Então, eu utilizo para esse tipo de roupa, eu utilizo essa base aqui. Então, essa é a mesma base que eu sempre utilizei para fazer as minhas modelagens, né? Sempre quando eu trabalhava como modelista. Essas são as bases que eu desenvolvi exatamente para poder fazer esse tipo de roupa. Você já recebe na sua casa, através da máxima de pesquisas, você recebe esse molde já em tamanho real, graduado, né? Você pode escolher do 36 até o 44 ou do 46 até o 54, né? Então, são cinco tamanhos em um kit e cinco tamanhos no outro. Ou você pode comprar com os dois tamanhos também, né? Os dois kits. Você vai receber aqui a manga. Essa manga, olha, eu vou levantar um pouquinho para vocês verem. Essa manga, ela vem assim já com uns risquinhos, né? De manga, que você pode fazer manga curta, manga no cotovelo, manga 3 quartos, manga 7 oitavos, né? Você vai receber uma costa, né? E uma frente sem pence e uma frente, que é essa do lado de cá, olha, uma frente sem pence. Por que são duas frentes? Porque com a blusa mais soltinha, vai ter modelos que você pode usar a base sem pence. E outros modelos que você quiser, quiser fazer transferência, você pode utilizar a base com pence, né? Tem também, aqui acompanha a gola e colarinho, se você quiser fazer camisa. E tem a gola americana também, se você quiser fazer aquela gola, né? Que é juntinha do pescoço. Então, através dessa base, né? Em vez de você ter que traçar uma base para você modelar, você já pode pegar a base objetiva e já pode traçar direto, né? O modelo que você quer. Se você for fazer, por exemplo, se você trabalha, tem um ateliê e quer fazer sob medida, você pode fazer alterações nessa base também, né? Tipo, se o ombro seu ou da sua cliente é menor um pouquinho, você pode tirar o ombro. Então, você pode conferir essas medidas e fazer alguma alteração para ficar sob medida. Se você trabalha em escala, numa confecção, ou se você faz roupas já direto para vender, você não precisa encher em nada. Porque é exatamente essa aqui que eu trabalho com ela, né? Há muitos anos. Então, se for para você vender, você já pode trabalhar com essa base desse jeito mesmo, que está prontinho. Aqui, eu tenho a tabela de medidas, né? Você já vai com a tabela de medidas, onde você vai olhar na tabela e verificar qual que é o tamanho que te atende, né? Qual o tamanho que você vai utilizar para fazer a sua roupa ou o do seu cliente, no caso. Aqui vem a descrição sobre a base, né? Vem tudo explicadinho para você aqui, né? E você já vai receber tudo dessa forma aqui. Vai receber na sua casa, com tudo dobradinho, dentro de um saquinho, dentro de um envelope, né? Você vai estar com essa modelagem aqui toda prontinha, desse jeito aqui, em tamanho real. Daí, você pode, para não estragar o seu material, para você ter por muito tempo, você pode copiar o tamanho que você quer, com o auxílio de papel manteiga, papel de seda, ou até mesmo dessas folhas, viu? Se você tiver alguma folha mais fininha, né? Você pode copiar, você pode, papel de flotagem. Então, tem vários jeitos que você pode copiar. Ou então, com carbono. Se você quiser, você pode copiar aqui e colocar um carbono por baixo, né? Tem vários jeitos. Eu vou estar até fazendo uma aula aqui, explicando para vocês como que vocês podem copiar. Então, você vai copiar o tamanho que você precisa e guarda a sua base, para quando você precisar de outro tamanho, daquele mesmo tamanho, você utiliza novamente e tira o tamanho que você quer, né? Porque aí, você vai ter o seu material sempre prontinho, sempre à mão, tá bom? Bom, e para você receber esse material na sua casa, desse jeito que eu falei, em tamanho real, tudo prontinho para você utilizar e fazer vários tipos de roupa com essas fases, no meu canal, eu explico, né? Vários modelos no meu site também. Tem vários passo a passo explicando que eu trabalho com essa modelagem aqui, né? Com essa base e você pode acompanhar e fazer os seus modelos e muitos outros, né? Com essa mesma base. Você recebe na sua casa com frete grátis. Então, é só você clicar no link que tem aqui embaixo na descrição do vídeo, né? Se você estiver vendo no YouTube. Se você estiver vendo no Instagram, é... Clica no link da Brio, que vai estar lá para você, né? O link para você fazer a sua compra, escolher se você quer esse tamanho, né? De 36 até 44 ou de 46 até 54. E também tem outros moldes lá. Você pode dar uma verificada. Eu vou estar falando aqui... Cada dia eu vou estar falando de um, para não fazer muita confusão, né? Mas tem o kit também, onde você compra o kit de blusas soltas, que é esse. O de calças e também o de vestido size blusas. Então, se você comprar o kit com os três modelos, né? Com as três bases, sai mais barato para você, né? Se você tiver interesse em comprar os três, você consegue comprar bem mais barato, né? O kit. E eu vou estar falando... Ainda essa semana eu vou estar falando sobre o kit. Mas aí, vamos deixar para vocês aqui, né? O link para você clicar e escolher o seu modelo lá na Marcos nos Tecidos. E receber em casa com frete grátis. Então, vamos lá? Tchau, tchau.